Olá pessoal, vamos para mais uma notícia. Cristian tá falando sobre o VIP de não levar gente do grupo dele, mas tá com medo de ele dar uma cartada e a galera que ele escolher não contactar com a aposta. Cristian falando que não tá se sentindo confortável, que é a mesma coisa que o sapato sentiu. Até quem era meu alvo declarado. Mudou. Cristian disse que o assunto que o sapato e a Amanda contou era que ele ia trocar de quarto. O Cristian falou que o Fred e o Cassio tem na manga e que o sapato e a Amanda estavam falando que ia trocar de quarto. E quando a Brunda chegou, eles pararam. E que ele falou que eles estavam falando de jogo e disse que não acha isso certo. Cristian pediu para o sapato e a Amanda não contarem para ninguém que ele falou isso. Cristian disse que o Cassio tá querendo manipular o jogo dentro do próprio grupo. Contra ele. O sapato comentando que acha que realmente era bobeira e que o Cassio tava falando. A Amanda disse que é pra eles não contarem para ninguém. A Amanda e o sapato falando que realmente era pro Cassio ter ido pro paredão. Mas que eles seguiram a vontade da Tina. E aí pessoal, o que é que vocês acharam? De Cristian ter contado tudo sobre isso. Sobre o Cassio ter na manga. E sobre também que ele não vai levar o próprio grupo dele para o VIP. Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho. Para não perder nenhum dos nossos vídeos. E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.